E no sofá, larga dão com iPhone na mão, tô gravando hoje pra você Cafofo tá chique, deixei tudo pronto, essa noite você vai pirar O vinho pra esquentar o clima, aumenta o rádio só pra disfarçar TV, pode deixar ligada, depois o supercine, né Ju vai balançar Vamos fazer um barulhinho na parede do vizinho Fazer um barulhinho na parede Botar contato o gostosinho No escurinho, mãe E na parede do vizinho E na parede do vizinho Tá contato o gostosinho No escurinho, mãe E na parede do vizinho E na parede do vizinho E música linda tocando no quarto E agir de outro compasso Música linda tocando no quarto E agir de outro compasso Meu amigo falou que é bom Eu quero pegar também Desculpa falar, mas antes de pegar Eu tá com o taco gostosinho Eu tô escurinho, mãe Eu tô na parede do vizinho Eu sou o pitbull Eu tô na parede do vizinho Eu tô na parede do vizinho Eu tô na parede do vizinho Eu tô escurinho, mãe Olha o swing Música linda tocando no quarto Viz nessa academia Diego Paz Música linda tocando no quarto